Eu vou falar sobre a vida útil dos pneus, tá? Esse último que eu tô usando aqui, eu comprei três, né? Eu uso um na frente e dois atrás. Esse aqui eu já tô no segundo, né? Aqui, aqui... O que acontece aqui, ó, é que na frente, ó, na frente ele gasta aparelho, né? O da frente tá mais gasto que o de trás, mas... E tem bem, e tem o... Acho o dobro da quilometragem, mas aqui, ó, na borda ele... Ele não gasta tanto, né? Tu viu, ó, esse aqui já tá... É o segundo que tá aqui na traseira. Esse aqui é o primeiro, né? Vem rodando sempre. E ainda não tá tão comido na lateral como tá esse aqui, né? Ele tá muito, muito gasto, né? E é por isso que a gente tem que colocar a câmara, né? Porque ele... Até em cima a garradeira tem bastante, mas como aqui tá muito fino, qualquer espinho ou pedra, Corta o pneu e aí se foi, né? Ele não sustenta, ele não mantém o ar. Mas esse aqui vai ser, eu acho, a última. Esse aqui é o último, tá? No último final de semana dele. E aí E aí Obrigado.